Estou direto do Comando-Geral da Polícia Militar com o Corregidor Coronel Ricardo. Bom dia, Coronel. Com relação ao caso daquela policial militar, a soldada Elane Carine de Souza, que se envolveu em vários crimes como estelionato, roubo, ela foi expulsa da Polícia Militar no dia de ontem, Coronel? Bom dia. Sim, de fato. Esse ato administrativo de exclusão da militar é resultado de um processo administrativo disciplinar que foi instaurado ainda no começo do ano, em janeiro, decorrente dessa autuação em flagrante delito a que ela foi submetida no dia 14 de janeiro de 2014, por furto, roubo qualificado e estelionato. Então, a Corregidoria instaurou o processo administrativo disciplinar que transcorreu normalmente, sendo observados os princípios do contraditório da ampla defesa e ele se encerra agora com esse ato de exclusão pelo Comandante-Geral da Corporação. O que cabe agora à polícia e a ela? Entregar arma, entregar fardamento? Qual o procedimento a ser tomado agora? Exato. O efeito desse ato administrativo é que ela deixe de ser policial militar para a Polícia Militar e, consequentemente, deverá ser recolhido dela o fardamento, o porte de arma que ela possui, a carteira de identidade funcional e a sua exclusão da folha de pagamento do Estado. Portanto, ela não é mais policial militar, será notificada amanhã para tomar ciência da publicação no Diário Oficial do Estado. Mas ela ainda pode recorrer, é isso, coronel? Pode, porque é o nosso direito, o ordenamento jurídico nosso permite esse recurso, né? Então, ela pode recorrer tanto em nível administrativo ainda como em nível judicial. Além desse caso, existem outros casos de expulsão neste ano, agora de 2014? Ah, praticamente, já foram nove policiais militares expulsos somente esse ano. Por quais crimes? É... tortura, né? Crime de tortura e homicídio. Esses dois delitos mais graves. Não, 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 não